Há três dias atrás esse artigo aqui foi publicado pela Eurogamer, que é um site analístico de games que conhecido mundo afora, mas também conhecido por fazer artigos errados e equivocados como esse aqui, né? É realmente bom, não sei, né? Dois milhões de jogadores aí, então talvez o jogo seja bom, mas voltando ao assunto principal. E o jornalista Chris Thompson disse que o jogo é gigantesco, mega sucesso, talvez o maior sucesso em 2024, vai ser muito difícil bater o forward esse ano, realmente os números avassaladores. E aí ele começa a xingar o jogo sem parar no artigo inteiro, que se você não jogou e tá perguntando se você tá perdendo, relaxa, porque o jogo é grande e controverso e também é um lixo absoluto, é primitivo e derivado. Um jogo que a primeira vista parece quase completamente fausto. Ele ainda continua e pega um depoimento do Takuro Mizobi, espero não correr, em 2022, que ele responde algumas perguntas, que é o CEO do Power World aí pra quem não conhece, que ele diz o seguinte. Esse depoimento dele aqui não só é extremamente correto, mas eu concordo de cabo a rabo. Ele diz aqui que, poxa, eu não preciso criar nada do zero, eu não preciso inovar a indústria, eu não preciso fazer o jogo da história, eu só preciso pegar algo divertido em vários jogos e criar o meu. Não tem problema nenhum nisso. E é muito interessante essa frase que ele fala aqui, meu trabalho seja apreciado pelo maior número de pessoas possível. Ou seja, os jogos dele serão sempre simples e básicos pra todo mundo poder jogar. Power World é justamente isso. É justamente essa frase dele aqui, é o Power World por completo. Ele pegou coisas boas de diversos jogos, fez um jogo simples, básico, pra todo mundo jogar. E tá aí, né, 2 milhões de pessoas jogando e parece que o número não vai cair, já faz mais de uma semana que o jogo saiu e continua subindo os números. Mas o artigo ainda continua com mais absurdo, dizendo justamente o contrário, dizendo justamente o contrário do que o Takuro disse. Power World é primitivo, Power World é muito simples, Power World é uma cópia de diversos jogos. O universo do Power World, o mundo lá dentro, é completamente genérico. E é mesmo. Power World é genérico, os cenários são genéricos, os paus lá são pokémons. O modo survivor do jogo é extremamente genérico, igual outros jogos. E tá tudo bem. E tá completamente tudo bem. Eu não entendi ainda o ponto principal desse... desse cara falar essas besteiras e tipo... Ele tá... Cinecismo aliado ao sucesso já é suficiente pra deixar você azedo. Ele tá... Ele tá incomodado com o sucesso de Power World por ser um sucesso de um jogo simples. É basicamente isso, cara. Ele provavelmente... Eu vou mostrar o perfil dele rapidinho pra vocês, depois vocês vão entender muito das críticas dele, mas... Mas enfim... E ele segue no artigo comparando com outros jogos, dizendo os pontos negativos de Power World. E, gente, Power World não é perfeito. Power World não é o melhor jogo do mundo. Power World não é uma inovação da indústria. Power World é nada disso. Power World é divertido e pronto. Só. Ele ainda finaliza esse artigo com uma frase que, meu Deus do céu, é absurda. Que é uma frase, assim... Você sentirá que você tá jogando um produto projetado para ser vendido e não para ser jogado. E você se sentirá como uma marca e você se acerta. Meu Deus do céu, bem-vindo ao capitalismo. Bem-vindo ao mercado. Gente, todo jogo é um produto. Todo produto é pra ser vendido. Todo jogo que tá aí é pra ser vendido. Meu Deus do céu, por que esse cara não tá falando de Call of Duty, não tá falando de... Não tá falando de Call of Duty, não tá falando de Starfield, que custou 200 milhões de dólares pra ser produzido. E foi uma vergonha, foi uma decepção enorme pra todo mundo. Isso sim, é um scan, ao meu ver. Por que ele não fala a respeito das skins do Call of Duty custarem o mesmo valor que esse jogo? Você tem skins dentro do Call of Duty que custam o valor do Call of Duty inteiro. Um jogo básico, simples, divertido, que tá todo mundo jogando, cara. Esse incômodo de certas pessoas, principalmente jornalistas, cara, de querer derrubar um jogo indie, que está em acesso antecipado, não tá pronto. Esse desespero pra criticar o jogo, pra querer derrubar esse game a todo custo, cara. Sem sentido nenhum, sem base alguma, cara. Parece que a pessoa não pode mais se divertir hoje em dia na internet, parece que você não pode ser feliz, você não pode... Parece que você não pode pegar algo simples e ser feliz, sabe? Parece que você não pode assistir Velozes e Furiosos 10 e se divertir. Ah, putz, Velozes e Furiosos pra mim é a melhor franquia que tem. Não, você tá... Não pode, tá ligado? Não, você tem que assistir esse filme aqui de 5 horas que é sobre um drama fodido. Sabe, tá tudo bem eu ver algo bobo, ver algo besta, jogar um jogo idiota até certo ponto e me divertir. Jogar videogame é diversão. Quando foi que a gente quebrou essa barreira de games é diversão? Eu cresci jogando videogame com foco sempre em diversão. Eu jogava jogos que achavam divertido. Eu nunca parei pra jogar um jogo que tinha um... Nossa, esse aqui é pra revolucionar o cenário, eu preciso jogar. Foda-se a revolução do cenário. Foda-se a originalidade. Foda-se a Kreative. Foda-se, cara. Eu só quero jogar um jogo divertido e pronto, final, cara. Esse cara é um bundão. Mas ainda ele é um bundão que depois que ele postou esse artigo dele aqui... Bombou a galera... Gente, eu li os comentários aqui. Eu não vi nenhum comentário agressivo a ele. Eu não vi nenhuma ameaça de morte, sabe? Esse tipo de coisa que acontece no Twitter, não. Eu só vi pessoas discordando da forma correta, argumentando contra ele. E aí, sabe o que ele fez? Ele fechou o Twitter dele. E, curiosamente, essa aqui é a foto de capa dele. Curiosamente, ele é um fanático Pokémon aí. Mais um dessa galera aí, né? Que tá completamente doída por não ter um jogo de Pokémon bom na sua vida inteira. E aí ter uma cópia de Pokémon sendo melhor do que qualquer outro jogo que Pokémon já fez. Mas eu queria mostrar aí a cara desse bundão porque é impressionante como os jornalistas, né? Principalmente do mundo dos games, pode vir à tona, dar a sua opinião, dar a sua opinião de forma equivocada, dar a sua opinião de forma equivocada e aí fugir, se esconder e não ouvir opiniões contrárias. Eles não terão um debate com o público. Isso é bizarro. Porque ele colocou o artigo dele na internet, colocou o artigo dele que ele sabia que era um artigo inflamatório, ele sabia que teria respostas, fazendo algo como isso. E aí ele se esconde e não debate com a comunidade. E eu sempre falei isso aqui nos meus vídeos, eu sempre falei isso aqui no meu canal. Quem tem que mandar na indústria dos games é a gente. Quem compra os jogos somos nós. Quem joga os jogos por horas e horas somos nós. Quem manda nessa merda aqui é a gente. E a gente precisa ter essa consciência. A gente não pode deixar um jornalista vir aqui, falar merda e aí se esconder e achar que ele é o dono da verdade. Ele tem que ouvir a comunidade de volta. Olha cara, você falou merda, eu discordo de você. Mas não, ele pode fazer o que ele quer. E aí você já pode imaginar que teve diversos comentários aqui. Muita gente falando justamente da foto de perfil. O cara falando do Call of Duty as skins, porque quem não fala diz que as skins custam praticamente o jogo inteiro. Enfim, esse outro cara aqui falou. Powered teve um orçamento de apenas 6 milhões de dólares e custa apenas 27 dólares. 80 reais aqui no Brasil mais ou menos. É vergonhoso que a Eurogamer ataque um jogo de um pequeno estúdio sem considerar o fato de ser apenas uma startup. Vergonhoso. Concordo. Assina embaixo, cara. É o que eu falei. É um jogo em early access. É um jogo de uma empresa muito pequena. Custou super barato. Não é 200 milhões igual a Starfield. Que foi realmente um scam. Se você parar pra pensar. E aí você tem esse cara falando merda. E aí só pra encerrar o vídeo aqui, 3 dias depois desse artigo da Eurogamer. No dia 26, eles publicam esse artigo aqui. Tentamos não gostar de... Desculpa a tradução, porque eu... Tentamos não gostar de Powered, mas não conseguimos. E aí tem uma gameplay aqui do Adolfo Soares. Que aparentemente é o diretor da Eurogamer. Que ele vem, joga o jogo e se diverte e dá risada. Eu assisti aqui o vídeo e aí é basicamente ele super feliz. Se divertindo. Fazendo as coisas que o jogo deixa de se fazer. Dá risada. E aí ele segue fazendo um artigo aqui. Elogiando o jogo de como... Enfim. Eles tentaram se compensar, né? 3 dias depois daquilo lá, eles tentaram se compensar. Não sei o que aconteceu com o jornalista. Vou dar uma pesquisada mais a fundo. Mas tudo isso aqui coloca à tona outro problema. Que eu já falei algumas vezes nos meus outros vídeos. A respeito dos jornalistas que comentam sobre jogos e acesso antecipado. Que como isso é um problema para a indústria. É um problema para você também que está assistindo esse vídeo. O Starfield novamente aqui falando desse jogo. Que foi algo que, poxa, evidenciou mais ainda desse problema. Que é jornalistas analisando jogos com acesso antecipado. Esses jornalistas dentro desses sites recebem os jogos anteriormente ao lançamento. E, né? De certa forma tendenciosa. Fazem uma crítica, uma análise. A favor do jogo. Exatamente isso aconteceu com o Starfield. Ele, antes de ser lançado, era 10 de 10 em todos os sites. Todos os jornalistas amavam o jogo. Era a revolução do mercado. Que não sei o que lá e blá, blá, blá. Todd Howard está certo. E aí o jogo saiu. Foi o fracasso que foi. Que foi sim o fracasso. Não adianta você falar que não foi. Porque foi um fracasso. Foi uma decepção do público. Que é você aceite ou não. E aí, depois que ele foi lançado. Os jornalistas que não receberam acesso antecipado. Começaram a fazer a sua análise. Xingando o jogo. Então, você consegue ver claramente uma tendência absurda. Pendendo para o lado positivo. E também para o lado negativo. Se o cara recebe o jogo da empresa. E a empresa dá o jogo para ele jogar antes. Ele, poxa, vai ser totalmente positivo ao game. Se ele não recebe antes. Ele vai ser negativo ao game. Aqui, mais ou menos, um caso desse. Eu não tenho como confirmar. Mas, é um cara fã de Pokémon. Que provavelmente não recebeu o jogo antecipado. E aí, ficou triste. Que o sucesso do jogo é absurdo. E foi falar merda na internet. E não aguentou falar merda na internet. E não aguentou a resposta da população. É uma merda. A gente receber análise de jornalista antes de jogo. Na real, eu sou totalmente contra isso. Para mim, isso tinha que acabar. Então, assim. Se você deixa de comprar. Ou você compra um jogo. Influenciado por algum jornalista. Antes do jogo ser lançado. Você está errado. Então, cara. Para de fazer isso. Compre o jogo porque você quer comprar. Divirta-se. Não vai haver review de jornalista na internet. Uma semana antes do jogo lançar. Espera. Espera o jogo sair. Joga por você mesmo. Vê outros criadores. Vê criadores de conteúdo jogando o jogo. É muito melhor. Você vai ter uma análise sincera. E você vai conseguir ver pelos próprios olhos. Se o jogo vale a pena ou não. É só uma questão que eu queria comparar aqui. Porque eu acho que tem tudo a ver com o assunto. Mas é isso. Na internet, aparentemente. Jornalistas da indústria do game. Tem passe aberto para falar merda. E sair fudido. Bom, essa é a notícia da semana. Que eu achei que seria interessante comentar com vocês. E até a próxima. Valeu.